Toda semana tem um assunto que meio que tá em voga. Às vezes, uma semana específica todo mundo tá perguntando sobre cartuchos, na outra todo mundo tá perguntando sobre Mega Drive, na outra todo mundo tá perguntando sobre vídeo do Super Nintendo. E essa semana, especificamente, parece que todo mundo tá perguntando sobre capacitores. Ah, posso usar esse capacitor? Não posso usar esse capacitor? Então eu queria tirar esse vídeo para explicar um pouquinho para vocês sobre os valores que vocês veem no capacitor, porque faz sentido que o pessoal fica um pouco confuso. Se a gente pensa na maioria dos componentes de eletrônica, quase todos têm escrito nele, ou tem algum tipo de marcação que te indica o que ele deveria ser. Então, por exemplo, esse é um relé. De quantos volts é esse relé? Doze volts. Tá escrito nele. Não tem muito o que errar, certo? Se a gente pega uma resistência, ele tem um código de cores que vai te dizer que essa é uma resistência de 82 ohms. Não tem muito, novamente, o que errar aqui. A gente tá falando que aquele componente é para aquilo, ou tem aquele valor. capacitor. Bem simples, bem óbvio. Quando a gente vai para o capacitor, isso fica um pouquinho mais estranho, mais fácil, uma vez que você sabe. Mas, se a gente vai falando de capacitores, vamos pegar esse aqui e olhar. Esse é um capacitor de 4.700 µF. Esse valor é real. Esse capacitor tem que ter esse valor dentro de uma tolerância. Geralmente, é 20%. Geralmente, 10% de fábrica, depois de algum tempo, vira 20%. Então, a gente sabe que esse é um capacitor de 4.700 µF. O problema é quando a gente vai para essa voltagem aqui. Esse 25 volts não quer dizer que esse capacitor tem que funcionar em um circuito de 25 volts. E essa é a grande dúvida que o pessoal tem. A tensão do capacitor eletrolítico, de qualquer capacitor na realidade, é o que ele tolera, o quanto ele aguenta. Esse capacitor aceita até 25 volts. Mais do que isso, está fora da faixa de tolerância dele, é possível que ele store. Então, enquanto todos os outros valores são absolutos, então, enquanto esse relé tem que trabalhar com 12 volts, essa resistência é de 82 ohms. Esse capacitor é de 4.700. No entanto, ele pode aguentar até 25 volts. Então, esse valor não é absoluto. Legal. E é isso que o pessoal tem um pouco de medo quando vai escolher capacitores. Vamos pegar um outro, como exemplo. Vamos pegar esse aqui, 1000. Ele é de 1000 µF e também é de 25 volts. O que isso quer dizer? Esse capacitor necessariamente tem 1000 µF. No entanto, ele aguenta até 25 volts. Ah, se eu quiser usar esse capacitor no meu circuito que funciona com uma bateria, ele é 1,5 volts. Posso usar? Pode. Ah, quero usar no meu Super Nintendo que trabalha com 5 volts. Pode. Ah, eu quero fazer na minha fonte de bancada que vai até 35 volts. Pode? Não. Porque ele aguenta no máximo 25 volts. Sacou? Isso quer dizer que se eu pegar uma placa de Super Nintendo e verificar que o meu capacitor é de, aqui, 220 µF por 6.3 volts, ele é necessariamente de 220 µF e ele aguenta até 6.3 volts. Poxa, mas eu não acho na loja para comprar de 6.3 volts. Posso usar outro valor? Pode. Vai aqui, pega qualquer capacitor que seja de 220 µF. Seria bom se essa câmera focasse. Vamos voltar um pouquinho mais para baixo, aqui. 16 volts. 220 por 16. Pronto. Usa ele, não tem problema nenhum. Ele aguenta até 16 volts. 6.3. Está abaixo de 16. Está tudo certo. Ou esse aqui, 220 µF, 25 volts. Também está valendo. Certo? Se você não sabe qual é a tensão de um capacitor, que às vezes acontece, que nesses aqui, eu sei que esse é um capacitor de 47 µF. Esse é um capacitor de 33 µF. E esse aqui, de 33 µF. Eu nunca parei para pesquisar. Eu acredito que isso que está aqui embaixo, 16S, 25S, é a tensão. Então, se ele é 25 ou 16, 25 volts, 16. Provavelmente, esse aqui deve ser tolerância. Mas eu não sei. Eu, honestamente, não pensei. Deve ter feito isso antes de começar o vídeo, inclusive. Mas não me importa muito. Eu posso colocar um capacitor aqui de, sei lá, 25 volts. 33 µF e 25 volts. E não é porque ele está dizendo que ele é 25. É porque eu sei que o meu Super Nintendo trabalha com 5 volts. Por mais que eu tenha qualquer tipo de pico de tensão estranho e tudo mais, ele não vai passar de 5 volts. Então, se jogar 25 volts no meu Super Nintendo, ele vai aguentar de boa. Se jogar 16 volts, ele vai aguentar de boa. Não tem problema nenhum. Ok? Então, quando você estiver escolhendo o seu capacitor, escolha um capacitor que você sabe que a voltagem dele nunca vai ser excedida. Mas ele pode trabalhar abaixo sem problema nenhum. E é isso que muita gente tem dúvida. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem aquele joinha. Se inscrevam aqui no canal. Habilitem as notificações para vocês saberem quando saem vídeos novos, que saem sempre no domingo, terça e quinta-feira. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.